Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. A procura pelo novo iPhone 12 parece ser superior a demanda pelo iPhone 11 nessa fase de pré-venda. Esta é a constatação do analista que é conhecido por acertar as previsões sobre a cadeia produtiva da Apple. De acordo com suas previsões, o novo celular já comercializou mais que o dobro de unidade do modelo anterior na fase de encomendas no ano passado. No entanto, em um ano marcado pela pandemia e pela recessão econômica global, isso não parece impedir as pessoas de fazerem compras tão caras. Para ter uma ideia, a expectativa é de que este aparelho no Brasil comece a ser vendido por 14 mil. Mais do que o marketing ostensivo da Apple, este recorde está relacionado a um estado de saúde mental da atualidade. Como explica o neurocientista e psicólogo Fabiano de Abreu, com a ansiedade em alta, excesso de notícias ruins e incertezas, a necessidade de dopamina tornou-se um mecanismo de fuga para o estado psíquico atual. A dopamina, ele explica, é um hormônio neurotransmissor responsável pela sensação de recompensa e influência em nossas emoções, aprendizado, humor e atenção. Ela vincula-se à ansiedade, já que esta promove a pendência à conquista que, por sua vez, libera dopamina. Segundo Fabiano, quando estamos entediados, tristes e infelizes, buscamos mais liberação deste mensageiro químico, para nos sentirmos melhores. O que certamente explica tamanha procura por este novo modelo de celular. Mesmo diante de um cenário onde a recessão será global, isso não impede as pessoas de se endividarem para adquirir o lançamento da Apple. De acordo com a Abreu, a cultura da realidade abstrata, promovida pela rede social, faz o iPhone um ótimo candidato para a ostentação, onde só pode tê-lo quem tem dinheiro. Isso também faz liberar a dopamina pela conquista em acreditar que outras pessoas estão admiradas, assim como pelas imagens que proporcionam boas fotos para que tenha mais conquista de likes e seguidores. A riqueza, por ser vista como uma conquista, ameniza a insegurança. Com vários materiais publicados sobre o assunto, o neurocientista Fabiano de Abreu assina um artigo científico sobre dopamina, fadiga e ansiedade. E foi publicado em uma universidade que fica em Miami, nos Estados Unidos. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho